Fui na mata, corta a lenha Foi aí que eu lembrei da história Só que o lendário Sassu Pererê O cara que contava birlu Da minha vó Do Sassu Pererê Que pulava de uma perna só Se não acredito, venha cá, venha ver É o moleque Sassu Pererê E se não acredito, venha cá, venha ver É o moleque Sassu Pererê É o moleque Sassu Pererê Fui na mata corta lenha, fui na mata corta lenha Que a mamãe mandou pegar, ao chegar na entrada na mata Viu um moleque que anolha, hoje toca vermelha na cabeça O castigo na boca ele tava por lá, fiquei admirado Cheguei mais perto pra ver, foi aí que eu lembrei da história Sobre um lendário saci perere, história que contava Peredita minha avó, soube saci perere Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver Que pulava de uma tela só, mas se não acredita venha cá, venha ver